Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com a mesma maquiagem, o mesmo vestido do vídeo que eu gravei agora sobre o diário de gravidez e minha segunda gestação para aproveitar o ensejo e a gente bater um papinho sobre voltar ao trabalho pós-filhos. Eu havia comentado agora no diário de gravidez, no vídeo anterior, que eu tenho sentido saudade do voo, vontade de voar. E isso é muito legal, é muito importante, porque isso vai te dar o gás necessário quando você tem que ficar longe dos filhos, agora é dos filhos. Olha, a responsabilidade só aumenta. E é um sentimento muito bacana, então, pegando o gancho disso, dessa vontade que eu tenho de voltar para o voo, vamos bater um papo. Eu tenho visto alguns vídeos de meninas que deixaram totalmente a profissão para se dedicar aos filhos. Eu acho louvável, eu acho compreensível, eu acho respeito, da mesma forma que eu creio que as pessoas respeitem, espero que sim, a minha opinião de voltar ao mercado de trabalho. Então, é bacana. E o mais importante disso, gente, é a tua satisfação pessoal. Porque eu penso que a gente não vai ser uma esposa legal, uma mãe legal e dedicada, se a gente não estiver bem e feliz. Tudo está aqui na nossa cabecinha. Então, não adianta a gente ir contra. Como também não adianta voltar a trabalhar, mas ficar com a cabeça totalmente em casa, nos filhos, insegura. E, às vezes, volta a trabalhar só pelo fator financeiro. Então, a tua cabeça vai ficar muito mal, vai ficar ruim. Então, os dois lados eu acho louvável. Aquela mulher que abre mão da sua vida profissional para se dedicar aos filhos e a que volta. Eu acho que são os dois lados da mesma moeda. Eu acho que respeita acima de tudo, né, gente? Mas, no meu caso, assim, né, particularmente, talvez porque eu trabalhei a vida inteira, né, e eu ter engravidado mais tarde, depois dos 35 anos, eu sempre fui muito independente, eu sempre tive meu salário e a gente, juntamente com meu marido, a gente consegue fazer as coisas, né, fazer os nossos planejamentos. Então, no meu caso, é muito legal eu ter essa vida. Eu preciso dessa parte profissional para me sentir completa, né? Sendo mãe, como esposa e a parte profissional. Eu acho muito importante. Agora, julgamentos a gente vai ter. Tanto a mãezinha que deixar o trabalho para ficar em casa, quanto a mãezinha que vai deixar os filhos ou com alguém ou na escola para voltar a trabalhar, todas vão, vai existir o julgamento. Sempre. E a culpa também. Então, eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, eu me pego várias vezes pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que é legal que o Miguel foi para a escola desde cedo? Comigo foi assim, né? Os meus pais sempre trabalharam. E eu fui para a escolinha, maternal, prézinho, fiz tudo isso, desde muito pequenininha. E meus pais tinham que trabalhar. E, para mim, foi bom. O meu desenvolvimento foi bom. Eu me tornei independente cedo. Eu sempre fui, não tive medo de conquistar as coisas, de ir atrás dos meus objetivos. Para mim foi legal. Mas, talvez, para uma outra criança, talvez a forma com que foi feita foi bacana também. Eu nunca me senti rejeitada ou desamparada de forma alguma. Então, talvez para uma outra criança não tenha sido legal, né? Na fase adulta, enfim. Não é uma coisa, não sei. Não posso falar muito sobre isso. Eu não sou psicóloga, nada. E tenho essa experiência. Eu sei que, para mim, no pessoal foi legal. E eu torço muito e eu prezo muito para que o Miguel e a Eloá, que estão chegando aí, né? Quando eu voltar a trabalhar, eles se sintam seguros da mesma forma. Por mais que eu trabalhe fora, por mais que eles fiquem na escola, né? Mas que eles sintam, eu quero trabalhar para que eles sintam a cabecinha deles. Eu digo, trabalhar na cabecinha, na personalidade. Para que eles nunca se sintam inseguros, rejeitados, preteridos. Nada disso. Muito pelo contrário. Para que eles tenham o exemplo que eu tive na minha infância, né? De valorizar o trabalho, de valorizar os meus pais, né? Como sempre trabalharam, tudo que a gente teve, tudo que foi conquistado, né? Com esforço, com sacrifício, porque nunca fomos ricos e não sou rica. Então, isso tem que ser trabalhado e eu quero trabalhar isso na cabecinha deles. Para que eles sintam orgulho, para que eles, sabe, tenham esse valor. Poxa, minha mãe vai trabalhar, é legal trabalhar. Não com o sentimento de, ah, a mamãe tem que trabalhar e uma coisa triste, sabe? Mas mostrar para eles sempre o lado legal. Poxa, a mamãe vai trabalhar no avião, a mamãe gosta de trabalhar no avião. A mamãe vai levar as pessoas para passear. Quando a gente estiver de férias, a gente que vai passear, entendeu? Trabalhando isso, com muito cuidado na cabecinha deles. Eu quero que seja uma coisa muito positiva, né? Então, os julgamentos vão existir, né, gente? Eu vi o vídeo dessa youtuber que deixou de trabalhar. Tudo bem que existem várias situações. Ela é bem mais nova, tem 20 e poucos anos. E, se não me engano, ela é professora. Então, é uma profissão que tem uma colocação, uma recolocação no mercado até legal. E com 20 e poucos anos, ela pode até se dedicar 3 anos, vai. A partir de 3 anos, eu vou colocar o meu filho na creche, digamos um exemplo, né? Eu coloquei o Miguel com 8 meses. E aí, lá também vai provavelmente com a mesma idade. E aí, eu consigo retomar minha carreira. Então, às vezes é legal, você tem que ponderar várias coisas. No meu caso, com 40 anos, eu só voei a vida inteira. Minha profissão foi a mesma. Embora eu tenha feito a graduação de Biologia, fiz por uma satisfação pessoal. Nunca exerci a profissão. Posso até dar aula. Fiz licenciatura e bacharelado. Seria uma guinada na vida profissional tremenda. Mas é uma segunda carta na manga, digamos assim, né? E pra eu me recolocar, se eu saísse, se eu falasse assim, ó, eu vou parar de voar até os 4 anos das crianças. Aí, eu vou pôr na escolinha, né? Porque, por lei, a gente tem que pôr nessa idade. E aí, eu vou retomar minha carreira. Pra mim, seria inviável. Porque eu já tenho 40 anos. Então, você retomar uma carreira com 44 anos na aviação, por exemplo. E começar lá do zero, né? Eu tô agora, graças a Deus, numa posição mais confortável. Tô como chefe do voo internacional. Então, pra eu sair e começar tudo de novo, eu não sei se eu teria coragem, gente. Realmente. Com a minha idade, já agora, eu acho que eu não teria coragem. Então, é uma coisa que tem que se pôr muito na balança. Eu tô falando da aviação, mas tem mulheres que trabalham em multinacionais. Que tem uma carreira super consolidada. Será que se ela sair por um apelo da sociedade, ai, você vai terceirizar o cuidado dos seus filhos. E ela for ceder a esse apelo. Será que ela consegue uma recolocação no mercado? No mesmo nível que ela tá? São muitas coisas a serem ponderadas. A gente não pode defender só um ponto de vista. Assim, pôr na balança todas essas situações. Às vezes, tem mulheres que, na gestação, já separam dos pais. Ou engravidam e não tem essa base familiar. Como elas vão fazer? A criança, né, depende. Tudo bem, pode ter um auxílio. Mas depende dela. Como que ela vai se dar o luxo de falar, não, agora eu vou dar um tempo na minha carreira profissional e vou me dedicar ao meu filho. E tem como. Ou, às vezes, o marido não tem um emprego tão estável. Ai, a mulher para de trabalhar. E... Ai, passa-se um tempo, o marido, por exemplo, perde o emprego. E aí? Então, são várias coisas que tem que se pôr na balança. Não pode ser muito radical. E essa youtuber ali, ela foi um pouquinho radical. E eu vi aqui nos comentários, as pessoas todas, não, é isso mesmo, tem que desradicar os filhos e tal. E não tinha nem... Eu não coloquei nada no... Eu mal costumo fazer comentários nos vídeos, né? Mas eu tive essa ideia de gravar. Falei, eu tenho um canal, eu vou gravar. Para as mulheres, né, defendendo o outro lado da questão. As que querem retomar a vida profissional. E as que estão em dúvida. Então, coloquem na balança todas essas situações. Não deem ouvidos ao clamor aí, à cobrança da sociedade. Porque você nunca vai agradar a sociedade. Se a gente está careca de saber, né? E... E é isso, né, gente? Outra coisa, os filhos crescem. Eles vão crescer. E como nós tivemos as nossas vidas. Eu, com 18 anos, eu estava em outro estado. Por causa da TAN. Tinha passado na seleção da TAN. E não conhecia ninguém em São Paulo. Então, saí do Paraná para São Paulo. E fui fazer a minha vida. E estou há 22 anos. Né? Na aviação. E a minha família continua lá no Paraná. Meus pais, eu tenho contato todo dia. Eu falo com eles. Agora, bendito, né? Bendita a tecnologia. Que nos aproxima. Às vezes nos afasta, né? Isso é tema para outro vídeo, né? Mas ela é muito boa a tecnologia. Eu falo todo dia com os meus pais. A gente consegue se ver, né? As mensagens e tudo mais. E... E aí, o Miguel e o Eloá vão crescer. E é assim que a gente quer que seja, né? Que eles se desenvolvam, né? Porque a gente pede tanto pela saúde, pela inteligência deles. Porque a gente quer que eles cresçam, se desenvolvam. Tenham uma vida profissional. Façam as suas famílias. É isso que é o nosso desejo. E vai acontecer isso. Pode ser que, né? De repente, até escolha uma profissão como a minha. Que vai viajar bastante. Que vai ficar fisicamente longe. E eu não quero. Eu confesso para vocês que eu torço para que eles tenham profissões. Que a gente sempre esteja perto. Esse é o desejo do meu coração. Mas, eu não posso impor nada. Então, os filhos, eles crescem. E a gente permanece, né? Por isso, um bom relacionamento com o marido. Às vezes, tem mães também, mulheres, que deixam de lado o marido. Porque só o filho. Agora, filho, filho, filho. É errado. Porque aí o filho cresce. O filho sai de casa. E aí, você se vê com o marido como um estranho um para o outro. E não pode ser assim. E agora, a gente faz o quê? Então, é muito importante que, ao meu ver, né? A gente consiga viver a sua vida. Tenha a sua independência, digamos assim. A gente está junto, mas não somos uma pessoa só. Todos, né? É o filho, é o filho. O marido, é o marido. A mulher, a esposa, é a esposa. Cada um no seu papel. E a gente, né? Todos se complementam. Então, sei lá. Não cedam muito à pressão de sociedade. Porque eu acho que é importante que, numa análise dessa, é você e o seu marido. Caso você esteja casada, é você e o seu marido. Família é isso. É você, o marido e o filho que mora com você. Sogra, mãe, primo, irmão, enteado. Nada disso é família. Isso é tudo parente. Tudo, né? São os familiares. Família é você, seu esposo, seu filho, seus filhos que moram ali com você. Na casa, que convivem, tem aquele dia a dia. Então, a conversa tem que ser a decisão tomada entre vocês. Então, eu queria colocar esses pontos, assim. As pessoas, às vezes, defendem, assim, vão muito para um lado só. E outra coisa que eu acho importante também é o tempo de qualidade. É a gente preservar isso. Porque será que uma mulher, de repente, deixa também de trabalhar? Ah, não, eu vou me dedicar totalmente aos meus filhos, tal. Vou só viver para eles porque eu não vou perder nada, nenhum momento, tal. Será que todo esse tempo, que ela não tem tempo para ela? Porque com o filho... A não ser que a gente está falando de pessoas que não têm uma secretária do lar, uma cozinheira, a gente tem babá, quem tem tudo isso e pode ficar com uma madame só com filho, é uma coisa. Estou falando de pessoas, assim, normais, que precisam trabalhar, que sairiam, por exemplo, do trabalho para ficar com os filhos, para cuidar da casa e dos filhos, por exemplo. Será que o tempo seria totalmente de qualidade? Porque eu não sei, eu penso que não. A gente fica cansado, a gente fica esgotado. Aí, no final do dia, a gente não tem paciência mais com o filho, porque eles têm uma pilha tremenda. Muito menos com o marido, que chega do trabalho e você já está até aqui. Você está cansada e você não conseguiu nem se arrumar, você está com a mesma roupa que você dormiu, lá que você acordou. Será que o teu tempo, você conseguiria ser um tempo de qualidade? Então, eu acho que não. Eu prezo muito você estar bem, para você poder passar esse bem-estar para as pessoas que estão perto de você. Aí, você tem mais paciência com o seu filho, você quer brincar mais com ele, e você quer realmente se envolver, se dedicar. Não é uma coisa que você está ali no automático, sabe, fazendo, super atarefada. E, não sei. Eu vi todos os momentos importantes do Miguel. O primeiro passinho aqui ele deu. Quando as meninas falaram na escola que ele estava dando os passinhos, a gente já tinha passado por isso em casa. O primeiro dentinho foi eu que vi no banho. Então, eu fui lavar a boquinha dele, senti o primeiro dentinho. O mamã, o papai, agora ele fala, mamãe, papai, tão bonitinho. Eu ainda vou conseguir gravar para mostrar para vocês. Eu estava presente. Sabe, então, às vezes as pessoas, a sociedade vai com um apelo muito. Ai, nossa, você não vai ver as primeiras fases do seu filho. Você não vai estar presente. Gente, não é nada disso. Ele está. E eu posso falar isso de carteirinha porque eu voei cinco meses, né? Eu gravidei do Miguel, passei a licença, tal. Ele foi para a escolinha. E eu voei cinco meses. Então, eu sei o que é a saudade. Eu sei de tudo isso. Eu peguei esses momentos que eu citei para vocês, mesmo trabalhando. Tudo bem que no Internacional a gente tem mais folgas, né? Tem a escala mãe, que eu já expliquei para vocês. Se você está curiosa, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores da gestação do Miguel. Que eu falo um pouco sobre isso, sobre alguns benefícios. E aí que eu engravidei dela lá. Então, eu sei o que é. Cinco meses deu para ver muito bem o que é trabalhar e ter um bebê. Então, gente, eu queria deixar só essa registrada. Não sei se eu coloquei mais dúvida na cabeça das mamães aí que estão nessa. Vai, volta, vai. Volta a trabalhar ou não. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Pense muito em você também. Os filhos são a coisa mais importante que nós temos. É o presente mais maravilhoso que Deus pode dar para a mulher. É a maternidade. Não tenho dúvida disso. É um amor que você não pensa duas vezes em dar a vida para aquele serzinho ali. No momento que você olha para ele. Já antes de olhar, a gente já não quer nem saber dos sintomas ruins. Você passa por tudo sem tomar remédio, nada, porque você está pensando no bebê. Então, é muito gostoso. É um amor, assim, maravilhoso. Mas você tem que ter a sua vida. Continuar tendo a sua vida. Não esqueça de você. Se te faz feliz ficar em casa com eles, legal. Lá em frente. E se te faz feliz voltar retomar na tua carreira profissional, amém. Você é das minhas. Tá bom? Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.